Música E quando o leão vai chegar Já nem sei se você faz um verso que é imoral Só que no momento o leão que já chegou E eu já sei que eu sou mufasa demais no seu quintal Até porque é que eu faço rima Sempre mantenho minha disciplina Su assunto sou leão Cê sabe que essa é minha juba Tá trançada e não importa se o black estiver pra cima Que nível é pra cima, demorou, você é um cavacho Você quer tá lá em cima, quer me botar para baixo Leão pro meu quintal, demorou, faço com amor Na moral, você é escarro, que é um puta traidor E eu vou, batendo na sua lata, amigo Eu vou que vou, que essa é sua zona de conflito Olha que ironia, aqui não faço pano É o pumba e o timão, é o bom de corintiano Achei que é engraçado Só que agora nasceu a se repara Na verdade ele disse que eu sou o Scar Scar descarregando na sua cara Até porque meu mano, ele é um cuzão A Scar que ele usa vai me mandar pro caixão Minha palavra vai um tiro, eu tenho muita polícia Só que esse cara, que não sabe fazer rima Percebi que na batalha ele perdeu no meio A minha bala não vai te levar para o caixão E se eu tô de 20 carros, eu tô com meu cabelo cheio Então meu parceiro, valoriza sua coroa Que moça aqui no rap, aqui cê não tá à toa Me botou no caixão, então balança seu pescoço Do swing, da batida, eu sou um morto muito louco Como um morto muito louco, mas não sou seu fã Pede pra você parar, 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 parar Até porque ele acha que é muito bom Cê perdeu, vou passar o serão com o bonde do tigrão E perdeu o tigrinho, esse cara avançou Até porque o Gizab tá de boot, não de salso Olha o morto muito louco, ele tá lendo, eu sou Parafá, parará, parará, parafalso E na java voltando Porque na batida, mano, eu já tô deslizando Porque mano, eu não vou afetar aqui o seu trauma Minha palavra eu tiro, eu vou tocar na alma Aqui nessa ferida, pois eu tô sem graxinha Você perdeu a batida, então aqui é sem ladainha Você perdeu sem risadinha Hoje eu sou Shang Tsung, e a sua alma é minha Deixa fazer isso, ô seu otário Aqui nessa batalha, hoje você leva coro Quando eu rima é um fim neste rim Cê vai ver na sua frente o Shao Kahn Com a força de um coro Até porque eu faço rima Você percebeu, eu uso o serendelo No batal combate, eu me comparo com a cinzão Pois eu amo a minha voz e luto pelo meu cabelo E eu tô rimando, agora esse é o dilema É mortal combate, entendi a levada Você é o Goro, pois segura minha caminhada Se acha que ele é sábio, olha esse cara Perdeu não é sagaz, você é o Goro Gora na minha história, ô o braço de ferro Negrão, eu sou o Jack É o Goro, só desencara, moscou Infelizmente o Gizab te metralhou Amigo, para, só rima é barata De mato, de piso, que eu tenho sorriso de pacaca Sorriso de babaca? Só que aí uma dele aqui é fraca Eu sou a Pelô igual Baraca E vou pisar em você como se fosse uma barata É esse que eu não ceder Aí o meu parceiro vai mandar se se foder Eu quero ser barata, aqui pago pra ver Eu sobrevivo a bomba e eu não morro pra você Tá, tá, mas ele não é bom Aqui nessa batalha vai perder pro som Até porque não morre para uma bomba atômica O cristalino na minha mão virou até um baitão Terceiro, terceiro, terceiro Agora vamos para os jurados Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Agora vai ter que pedir um Um a um aqui, vamos ver o voto da plateia Certo? Plateia pra um ou pra outro ou pra terceiro round? Barulho que achou que Gizab ganhou de 2 a 0 Barulho que achou que Tirano ganhou de 2 a 0 Barulho que achou que o terceiro round Quem quer terceiro round? Cremoso, crocante, suculento, quentinho, baladinho Gratinado Grito Gizab ganhou de 3 a 0 Vamos lá mandar aquela vibe sem maldade Levanta a mão aí Zona Leste Levanta a mão aí Levanta a mão, levanta a mão O centro de sua história só depende de você Vai morrer ou vai matar? Não vai morrer Se bater Se bater No Mortal Kombat eu já entendi Que eu fiz o meu fatality quando eu fiz o free Hoje você parou aqui no meu bolso Com que lá o seu tiro, chapéu, arromba o teu pescoço E você vai entender qual das ideia Porque na verdade você perdeu esperança Já rimei em pole que eu fiz o fatality Só que foi babálico, atitude de criança Isso aí eu não ganho Até porque agora você perdeu de dois a zero Esse cara vai somando nenhum do cu dele Até porque eu sou quem diga a Scorpion Depois como a Sub-Zero Porque eu tô tranquilo Você percebeu que na batalha esse é o detalhe Você viu que eu sou muito apelão Eu tô com o tiro na sua cara Esse é o Rap Style Eu sou o Sub-Zero O pescoço até congelado Só que você é muito chato Sabe por que você não vai feitar o Get Over Here Porque é o Scorpion que tá com fogo no rabo Esse cara vai perder na batalha Porque a Martineira já vem tarde Você tá falando que eu tenho fogo no ride Vou confiar na sua cara que eu sou o Charizard É o Charizard Estão bem-vindo até na hora Hoje o Charizard vai voltar pra Pokébola Amigo, o Shock é até de ponte Sou o Pikachu, eu tô passando o Eagle Bolt Ainda sabe o que ele disse Mas agora ele vai se fuder O Charizard não respeita nem o Ash Se acha que eu respeito um otário igual você Ele não respeita pra ninguém Eu faço free Se não me respeita Então é MC Amigo Eu não sou o Don Cezão Mas qual é a sensação quando você aperta a minha mão? Ou tanto que ele é bosta Na batalha ele acha que ele é a bosta A sensação quando eu aperto a sua mão É como um MC Mesmo assim eu sou a sua bosta Palmas e palmas e palmas Zona Leste Dá aquele modelito certo? Jurados estão fazendo as contas Já pode pedir aí Jurados em 5 4 3 2 1 Vixe o pacada Platéia, vamos lá Pra um ou pra outro Com aquela vontade máxima E com aquela justiça máxima também Lembra do papo que eu dei no começo da batalha? Vamos lá Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de Guizab Barulho quem gostou das rimas de Tirano Tirano Para um só e com vontade Barulho E mão Pra cima junto Quem gostou das rimas de Guizab Barulho E mão Pra quem gostou das rimas de Tirano Corra mano Levanta a mão esquerda Direita Prótese Eu cotoco Uma só Quem gostou das rimas de Guizab Por favor Tá ligado Guizab Deu Tá bom Pode abaixar Levanta a mão esquerda Direita Prótese Eu cotoco Quem gostou das rimas de Tirano Família Mano Vou ter contato Mantenho pro Tirano Tá bom Mantenho pro Tirano A mão pra cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis Arpenho Enquanto o Andrade Tá com cano Encostou Aqui a Luanda VM Camargo Luanda VM Camargo Consegue entrar em contato Comigo aqui? Luanda VM Camargo 65 Certo Tirano É seu número 65 Diferentemente Mãe esquerda A direita próxima é o Cotoco para Guizapê! Satisfação! Não tem nenhum amigo da Luanda ainda Luanda Luanda M Camargo Se alguém conhece, manda uma novinha aqui me encontrar rapidinho Você perdeu um cartão, linda Família, Guizap ganhou, tava 65 A ideia tava aqui, ainda tinha um tantão, certo? Estou! Barulho pro tiranho, Zonaeste Família, na moral mesmo, primeiramente Um boa noite pra todos vocês aqui, saca? Mano, eu vim lá de Franca, mano Tá ligado? É lá do interior mesmo de São Paulo 6 horas de viagem daqui Primeira vez que eu tô pisando na capital, tá ligado? É uma honra participar aqui da Batalha da Leste, mano Energia de vocês aqui é linda, sem maldade Espero, tá ligado? Nas próximas batalhas Ainda tem oportunidade de ir colar, mano Muito obrigado aí pela energia de vocês, na moral Um salve